Do seu reportório, tentando não estragar, penso sempre em ti. Penso em ti, de manhã ao despertar, penso em ti, durante a noite a sonhar. Penso em ti, sempre em ordres de amargura, penso em ti, sempre com tanta ternura. Penso em ti, nos momentos de alegria, penso em ti, toda noite e todo dia. Esta vida, para mim não tem valor, se vivida tão longe do teu amor. Bem depressa, não posso viver assim, só me interessa, que voltas para a fé de mim. Penso em ti, de manhã ao despertar, penso em ti, durante a noite a sonhar. Penso em ti, sempre em ordres de amargura, penso em ti, sempre com tanta ternura. Penso em ti, nos momentos de alegria, penso em ti, toda noite e todo dia. Penso em ti, nos momentos de alegria, penso em ti, sempre com tanta ternura. Penso em ti, sempre com tanta ternura. Penso em ti, sempre com tanta ternura. Muito obrigado.